Bom dia! Com certeza seus amigos fizeram alguma coisa equivocada. O Mercado Livre é um robô parametrizado para que tudo dê certo. Às vezes não dá certo porque nós fazemos coisas erradas. Exemplo, você usa o cartão de crédito seu para fazer uma compra na sua própria venda. Você usa o cartão do seu filho, que está amarrado seu CPF a ele, para fazer uma compra dentro da sua venda. Você coloca vários funcionários da mesma empresa comprando no mesmo IP dos mesmos anúncios que a empresa anunciou. Então, fazer levante meio que na fraude da Zika. Nós já explicamos isso já há algum tempo. Desde que o Pix existe, a gente usa 100% o sistema do Mercado Livre, porque o Mercado Livre é rápido. Desbloqueou o dinheiro. Porque uma coisa que vocês precisam se atentar sempre é o seguinte. Você fez uma venda e a entrega foi às 18h45. Daqui cinco dias, às 18h45, está desbloqueando o dinheiro. Ele não precisa girar mais tenão. No momento em que foi feita a entrega, vai ser cinco dias depois a liberação do seu dinheiro. Automaticamente, se você faz depósitos na sua conta e faz pagamentos de boletos, você está criando um score, um histórico dentro do Mercado Livre Positivo. Se você faz seus pagamentos usando o Mercado Pago, o Mercado Pago ganha dinheiro com isso. Ou vocês acham que os bancos fazem transação porque são bonitos? Não. Então, tudo que você puder usar pagando dentro do Mercado Pago é ponto positivo para que você possa conseguir empréstimos, levantes, aceitações, medalhas, várias situações positivas dentro do Mercado Livre. Você passa a ter um ganho de performance maior. Então, se você usar todo o ecossistema de vendedor e de comprador, você cresce. O cara que paga muito dentro do Mercado Livre, ele sobe de nível. Ele é um comprador pagador. Então, o que acontece? Se você só pagar boleto, você vai subindo nível também dentro do Mercado Livre. Se você comprar mercadorias, você vai subindo nível. Se você usar o cartão de crédito do Mercado Livre, você vai subindo nível. O que é subir nível? Ganhar bônus. Ganhar bônus no frete, ganhar bônus no atendimento, ter uma velocidade maior nas suas entregas, as ofertas que você deseja vêm em vendedores que são mais ágeis. Por quê? Porque o Mercado Livre está te bonificando pelo fato de você usar o sistema financeiro dele. Então, se houve aí um bloqueio, porque houve alguma coisa equivocada entre os seus amigos. Dificilmente o Mercado Livre trava se você fizer tudo certo. Então, um pix-pix, não tem problema nenhum. Você pode fazer um pix de um real. Já fiz um pix de 90 centavos para pagar um café. Beleza? Bom dia.